A canção do nosso próximo convidado, Festa Alegria com Miquel Carreira! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, tu és um rapaz que já escreveu ao Pai Natal para este ano, já pediste o teu presente? Já, já. E o que é que pediste? Eu pedi um próximo ano de sair de coisas boas e como correu este ano, e sempre com coisas boas. Curiosamente, lembro-me de termos falado exatamente há um ano, também na causa, a propósito da causa maior, e dizias-me tu que ias passar o Natal, ou salvo, eu seria o ano novo, num outro país, não era assim? Também, teias programado alguma viagem especial este ano? Não. Pronto, eu vou agora contê-lo. Ah, ia só olhar tão... Não me digas que depois de revelares o ano passado, correu mal. Todas as fãs... Este ano vai ser passado em Paris com a minha avó, e com a família toda, porque é das poucas vezes em que nós conseguimos estar todos juntos, e vai ser passado em família, como não podia ser de outra forma. Encontraste-te muitas vezes com a tua avó? Pode ver aqui. Ah, mas claro! Claro que sim! Perguntava eu se te encontravas muitas vezes com a tua avó. Sim, sim, sim. Uma delas vive em Paris e a outra vive cá em Portugal. E como também vou muitas vezes a Paris, quando estou a gravar ou quando estou em concertos, e quando posso dou lá sempre um saltinho, porque gosto muito da minha avó. E já estás, já conseguiste, porque estamos a falar de França, dominar o mercado francês? Não, eu, 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 cada vez que vou tocar fora de Portugal, felizmente, sempre sou muito bem recebida. Muito bem recebida. Recebido, isso é, são os nervos. Estás nervoso? Pois não é, não é fácil estar ao lado de Silvio Alberto, não é? É um grande ícone do nosso audiovisual. Mas dizias o quê, Micaela Grande Carreira? Pronto, agora, olha, reparaste, trocaste-me o ombro, e toda esta ponteia feminina fez, ai, não foi no meu ombro. Não, felizmente, sempre que vou, sempre que vou a França, sempre sou muito bem recebido, e são o facto que isso é verdade. Muito bem, voltamos a falar, não é, João? Micaela, até já, um grande aplauso para Micaela Carreira. Micaela, voto e servia, Micaela. Micaela, e presenta.